Não, ela vem aí! Corre! Ela vem aí! Ela viu-me! Corre! Joguinhos de terror com o Dark Olá a todos, pessoal! Daqui quem me fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! E eu hoje trago-vos aqui mais um episódio de Scary Teacher 3D. A Miss Cara Trincada está de volta, pessoal! E hoje nós vamos começar o capítulo 5, ok? Está cada vez mais difícil, pessoal, mas eu acho que vamos conseguir fácil, fácil! É só vocês deixarem o vosso like aqui neste vídeo, pessoal, que tudo vai dar certo, ok? Acompanhei até ao fim! Vamos ver o que é que a Miss Cara Trincadas tem para nós hoje! E bora lá! Primeiro episódio aqui desta temporada, 5! Temos aqui o quê? 5 episódios! Meu, no último, ela está muito gorda! O que é que se passou, Miss Cara Trincadas? Andaste a comer doces? Tem um gorila ali? Por quê? Ok, pessoal, bora lá então começar a jogar! Vamos para o primeiro nível, a Concrete Plan! Um plano de concreto? É isso? Será? Ok, a Miss Cara Trincadas... O quê? Tem uma nova moto? Moto? O que é isso? O meu inglês está péssimo! O que ela quer fazer é manter a calma e ter o seu dia de spa! Ok, eu não sei o que é que vamos fazer, isto com certeza é no spa, vai ser na casa de banho também, mas vamos ver, pessoal! Olhe aí! Uma estátua! Ah, deve ser a estátua que é de concreto! Tá bom! Faz sentido! Olhe aí! Olhe aí o Sr. Careca! Está a trabalhar para ela! Não acredito! Ah, Sweeney! Você está fazendo incrível! Ei! Coitadinho do Sr. Careca! Ela meteu-o a trabalhar para ele! Olhe aí! Estou a ver! Isto é manipulação! Manipulação! Manipulação de pessoa! Esta Missy Scar trancada está cada vez mais trancada! Mas bora lá, pessoal! O que é que nós temos que fazer aqui? Ok! Encontra qualquer coisa para apanhar cimento! Cemente? Cemente? Acho que é cimento! Mas vamos ver aqui nos items que nós precisamos! Ok! Nós temos aqui o pé de cabra, o martelo, a chave de lockpick e o alicate! Não tem aqui pista nenhuma, pessoal! Agora vamos ter que fazer isto tudo tipo só por pesquisar o mapa! Como assim? Ok, pessoal! Bora começar por ver aquela zona do Zé Careca, né? Porque ele está lá a trabalhar! Então vamos só confirmar se tem um cimento lá atrás! Eu acho que sim! Porque ele estava a fazer a estátua ali para ela! Então com certeza que tem um cimento aqui! E vamos ver se perto do cimento tem qualquer coisa para apanhar o cimento! Tipo sei lá! Um balde! Ou uma pá! Sei lá! Olha ali! Ah! Tem ali o carrinho com cimento! E tem ali o balde! Eu preciso daquele balde! É isso? Olha o Zé Careca! Ele está aqui ainda! Eu não sei se ele me faz mal, mas... Eu vou tentar agarrar aqui o balde! Oh! Oh! Ele apanhou-me! Como assim? Ele no último episódio! Acho que não acontecia isto! Ah! Mas era porque ele estava hipnotizado! Ok! Agora faz sentido ele... Ok! 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 Então vamos ter que fazer tudo sem que o Zé Careca nos consiga apanhar, pessoal! Bora lá! Ah! Vou ter que ver a animação outra vez! Mua! Mua! Ah! Play like a fiddle! Ah! Play like a fiddle! Já vais ver o que é que eu te vou fazer, homens, se esse cara trancar! Se espera! Tu nem sabes o que é que te espera! E nem eu! Eu só sei que tenho que apanhar cimento! Ok! Por ali não é, pessoal! Se não vamos ter apanhados pelo Zé Careca! Então vamos já começar por onde eu gosto sempre! Que é pela garagem! Aqui com certeza que tem qualquer coisa que eu preciso! Nem que seja o pé de cabra ou qualquer coisa assim! Olha aí! Temos aqui o pé de cabra! Vamos dar também um alicate! Vai que eu preciso! E pode ser isto aqui! Vai que tem uma porta trancada também! Porquê que eu não consigo agarrar? Ah! Isto bugou! Ok! Bora lá, pessoal! Aqui não há nada de estranho, né? Tem a tesoura, a gasolina! É o que sempre tem! Agora eu vou ter que apanhar qualquer coisa para apanhar o cimento! Mas temos que olhar para as salas e ver se tem alguma coisa de estranho! Olha! Tem aqui uma... Isto aqui é um pouco estranho esta lanterna, mas eu não sei se é preciso! Mas bora lá avançar, pessoal! Aqui o intuito é ver se tem alguma coisa de estranho aqui nestes quartos! Porque normalmente de nível para nível vai aparecer umas coisas novas! E eu já sei mais ou menos de cor o que é que os quartos têm! Só vai dificultar se tiver alguma coisa dentro dos armários! Aí sim dificulta sempre! Eu fico sempre algum tempo à procura! Mas bora lá, pessoal! Tem que ser! É preciso isso! Ok! Aqui a tesoura, colas... Olha! 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 Já encontramos! É isto! Não me digas que é isto! Use the bowl to collect! E cimento! Estão a ver, pessoal! Olha! Até foi bem rápido! Ainda bem que eu vi cá em cima! Ainda bem que eu vim! Ok! Posso saltar aqui da janela? Eu acho que não, pessoal! Acho que é perigoso! Bora voltar para trás! Vamos saltar por esta janela que eu acho que tenho tolhado aqui! Uh oh! Eu não sei se é perigoso! Mas bora! Vai! Salta! Uhul! Ok, pessoal! Não partimos o joelho! Bora lá! Agora, eu vou ter que descobrir como é que eu pego o cimento sem o Zé Careca me ver! Será? Olha! Aquela escada! Ah! Aquela escada ali! Tem que ser a escada, né? Se eu subir aqui ele apanha-me ou não? Vamos tentar, pessoal! Vou tentar subir esta escada porque a escada ali ao fundo parecia uma pista! Porque ela apareceu em primeiro plano, né? Deu aí uma bugada de renderização! Eu não sei se... Tem que ficar aqui... Aqui ele não me vê, né? A minha escada trancada está lá em casa! Como é que eu agora vou pegar o cimento? Ah! Tem ali um botão! Será que eu antes tenho que desligar? Oh! Oh! Baixa-te! Baixa-te! Eu acho que tenho que desligar a máquina! Eu vi ali um botão! Eu acho que é isso! Mas tenho que fazer sem ele me ver! Espera lá! Espera! Oh! Calma! Esconde ele! Não pode ver! Vai! Entra! É agora a minha oportunidade, pessoal! Ele entrou! Bora! Bora! Rápido! Ok! Tem aqui este botão muito suspeito! Ah! Tem que carregar aqui, né? Ahá! Isto para a máquina! Boa! Se eu não parasse a máquina, eu acho que eu perdia! E agora? Agora tenho que usar o bowl! Ok! Estamos a colocar a cimento dentro do bowl! Meu Deus! Eu sou um gênio! Já estou a perceber o jogo muito bem! Calma! Antes que o Zeca Reca venha... E agora o que é que eu faço? Não dá para pegar! Dá sim! Ok! Já peguei! Make sure Mrs.Cara Trancadas sofre com o cimento! Ok! Eu tenho de garantir que ela sofre com o cimento! Como assim sofrer? E agora o que é que eu tenho de fazer? Alguma pista aqui? Eu só tenho duas estrelas, pessoal! Só tenho duas estrelas e eu não quero desperdiçar já! Porque os próximos episódios com certeza vão ser mais difíceis! E eu quero poupar estrelas! Então eu não vou usar as dicas agora! O que é que eu posso fazer com este cimento? O cimento ela pode tomar banho! Ela pode usar na casa de banho! Pode usar na cozinha! Tipo na comida! Ela pode sofrer... Ele não pode vir! O que é que eu estou a fazer? Meu Deus! Ele quase me apanhou! O Zeca Reca é cego! Ok! O que é que eu tenho de fazer, pessoal? Há várias formas de arruinar! A Mrs.Cara Trancadas com este cimento! Vamos ver o que é que eu posso fazer! Mas primeiro preciso entrar em casa, né? Temos na cozinha! Temos na casa de banho! Eu acho que são as únicas opções! Ou tipo soltar no meio da escada ou assim! Ah não! Espera lá! Espera lá! Espera lá! Na thumbnail deste episódio... Eu acho que ela estava em pedra! Então com certeza que é na casa de banho! Ela vai ter que usar isto em qualquer lado! Né? Agora! Onde é que é a casa de banho? Aqui não é! Aqui não é! Oh! É esta aqui! Calma! É aqui! Eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Hum... Hum... Não sei pessoal! Eu não sei se deveria juntar isto com a makeup dela ali! É o shampoo! Sei lá! Aqui já entrei! Não havia nada de mais! Deve ser a cozinha! Deve ser a cozinha! Ok! Eu consigo usar uma pista mas eu não vou usar pessoal! Vamos até ao fim sem usar pistas! Pode ser no ginásio dela também! Pode ser que tipo... Eu avaria a passadeira dela como no último episódio! O que eu acho improvável! Olha lá a VTV! Ok! Outra casa de banho é aqui! Calma! Calma! Olha! Olha isto! Aqui é novo! Bolo creme? Será pessoal? Apareceu aqui a indicação a vermelha! Acho que consigo usar! Meu Deus! Bolo creme! Run before me cescara trancada! Apanha-te! Vai! Ok pessoal! Acho que completei! Meu! Eu nem sei o que é que vai dar aquilo! Mas pela thumbnail ela estava tipo em pedra! Com certeza que ela se vai esfregar! UUUUH! Oh shit! UUUUH! Ela apanhou-me! NÃO! NÃO! Porquê? Ok pessoal! Vamos ver um vídeo só para eu escapar dela! Ora lá pessoal! Esta minha siscara trancada está nervosa! Bora lá! Agora vou ter que me esconder! Porque ela vai na casa de banho! Eu vou me esconder aqui dentro! Deixem-se eu fechar as portas! Não consigo fechar! Está bugadaço o jogo! Eu vou só ficar aqui então! Supostamente ela tem que ir na casa de banho! Eu não sei o que é que ela vai fazer! Se vai esfregar aquilo no corpo, na cara... Sei lá! Mas ela vai ter que ficar em pedra! Eu vi isso na thumbnail ok? Vamos esperar! Ela vai ficar igual a este homem! Espera! Este é um homem! Sei lá! Este leão vá! Ela vai ficar assim com certeza! Vamos esperar para ver pessoal! Espacha de cara a trancar! Anda lá! Uh oh! Entrou na casa de banho! É agora pessoal! O que é que vai acontecer? Ah! É na cara! Olha isso! Virou uma gárgula! Ah! Ela meteu no corpo todo! O que? Ah! Ainda fui dormir! Ok! Ficou em pedra meu! Que podre estes gráficos! Olha isso! Não consegue falar! Calma Zecareca! O Zecareca corre parado! What the fuck! What?! O que é que está a passar meu? Espera lá! Isto é real! Troll! Ele deu com o martelo pneumático! Meu! Este jogo está cada vez mais troll! Quem é que vai usar o martelo pneumático meu? Mas enfim pessoal! Completámos aqui este nível! Está cada vez mais difícil! Mas! É só usarmos a lógica dos episódios anteriores! Como eu fiz agora pessoal! E está a correr bem! Vamos ver se eu não pego aqui um difícil! Porque eu não quero usar as dicas por nada! Bora lá pessoal! Next! Ok! Parece que a Missy Skara Trancadas! Ah! Não vai... Bouncing! É tipo... Saltar acho eu! Não vai saltar de volta! Para o seu desastre! Uh oh! Não estou a perceber o que é que eles estão a falar! Saltar o que? Olha ela! Olha ela a fazer musculo! Olha aí a correr! Caraças! É o flash! Naruto a fazer junto! Como assim? Calma! É muita coisa a acontecer! Ok! Está toda su... Meu! Por que é que tu treinas com fato? Por que? Ela tinha ali alguma coisa na porta né? Uau! Ha 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 ha! Isso não é realmente bonito! Ela estava a falar com duas vozes! Tipo uma voz por cima da outra! O que é isso? É demónio? Ela tem um demónio no corpo! Ok pessoal! Ela tinha ali um dispositivo qualquer de impressão digital né? Olha aí! Usa um hack de espião para passar pelo scanner de impressão digital! Ok! Eu tenho que entrar então no ginásio dela! Vamos ver pistas pessoal! O que é que tem na loja para eu comprar? Energy Drink não é? Olha! Fita adesiva é novo! Ok! Normalmente quando não há pista já começa com o pé de cabra! E nós temos aqui a fita adesiva! Ah! Fita adesiva! Já percebi o esquema! Já percebi o esquema! Este é fácil pessoal! Nós vamos ter que pegar a fita adesiva para tirar as impressões digitais dela de algum lugar! Que eu não sei! Deve ser na cozinha! Deve ter lá um copo ou qualquer coisa assim! Vamos ter que utilizar a fita adesiva para retirar as impressões dela e usar lá em cima! Com certeza que é isso pessoal! Então bora já! Procurar a fita adesiva! Num dos episódios a fita adesiva estava lá em cima na sala de tortura! Vamos ver se continua lá! Eu vou só levar aqui o pé de cabra! O pé de cabra! Esta coisinha! E o alicate! Como no último episódio né? Vai que eu preciso de alguma coisa! Eu gosto já de levar estes utensílios porque pode ser preciso! Naquele episódio da passadeira foi bem preciso! Então... Olha aí! Safada! Pois! Isto também fazia sentido! Entrar pela janela já que ela puxou a porta né? Mas olha a safada! Ela treco isto com metal! Eu nem sei se consigo usar o pé de cabra aqui! Ah! Não funciona meu! Está inteligente! A Mississicaira trancar-se! Ok! O que é que podemos fazer então? Vamos aqui em cima! Porque eu acho que deve estar aqui a fita adesiva! Num dos episódios ela estava... Eu acho que num destes quartos! Não era neste! Era no escritório dela! Não é aqui pessoal! Não é aqui! É mais lá na frente! Calma lá! Oh! Aqui também pode ter... Olha! Cola! Super cola! O que é isto? Eu vou pegar! Vai! Que preciso disto! Ok! Como podem ver isto aqui apareceu no mesmo sítio da tigela! Então isto é uma coisa nova! Com certeza vou ter que usar esta cola aqui! Eu vou levar! Temos que estar atentos sempre aos utensílios novos! Ok! Aqui na casa também duvido que haja fita cola né? Bem improvável! Bora lá continuar pessoal! O esquema é esse! É encontrar a fita cola agora! Ah! Deve estar aqui dentro! Não! Ok! Aquela chave parece uma pista mas não é! Ok! Aqui foi onde eu encontrei da última vez eu acho! Ok! Só temos um martelo! Um pé de cabo! Uh! Sarrote! Ok! Esta vela normalmente está aqui! Também não é preciso isto! Na casa bem! Não é preciso nada! Meu Deus! Onde é que está a fita adesiva? Sala de tortura? Nada! Ok! Uh! O Chete! O Chete corre! Corre! Vem a missa e ficarem trancadas! Meu Deus! Que perigosa! Olha para ela! Ainda por cima ela vai ao ginásio e o pessoal já corre bem mais rápido! Mas eu sou um jovem! Um jovem desportista! Eu como papas de aveia logo de manhã! Eu corro muito! Ok pessoal! Só podes estar cá em baixo né? Vamos ver cá em baixo! Porque eu já vi tudo lá em cima! Já corri tudo a pente fino! E não tem fita adesiva nem por nada! Na cozinha eu duvido! Né people? Eu vou sair daqui! Ah! Ela já está a descer! Calma! Eu tenho que entrar aqui! Vai lá! Na cozinha eu duvido muito! Mas vamos ver tudo assim! Bem rapidão! Só para ver se tem aqui alguma coisita! Ok! Aqui também é provável que possa ter! Não! Já entrei aqui! Ok! Tem uma tesoura! Tem um serrota! Um martelo! Como assim? Olha aqui! Isto é o que? Olha a impressão digital! É aqui pessoal! Tem aqui a garrafa de água dela né? Eu tenho que entrar aqui depois! Mas eu preciso da fita adesiva ainda! Pelo menos pessoal! Já serviu! Ela está atrás de mim! Já serviu para eu encontrar a impressão digital dela! Ok! É ali onde eu tenho que colocar a fita cola! Com certeza! Ok! Eu já entrei aqui não? Ah! Olha este quarto ainda não entrei! Calma! Oh! A fita adesiva! Ok! Pessoal! Eu vou trocar pelo alicate! Porque eu acho que vou precisar daquela cola! É muito suspeita esta cola! Ok! Temos duas colas agora! O que eu acho que temos que fazer! O que faz sentido! É pegar a impressão digital que está lá na garrafa! Na outra sala! Entretanto! Eu já me esqueci de onde é que era a sala! Não! Acho que é ali na frente! Ok pessoal! Bora lá aproveitar que ela está lá fora! Bora lá! Ok! Tenho que aproveitar enquanto ela faz yoga! Eu acho que é nesta sala aqui atrás! Adrenalina máxima pessoal! Não! Aqui é a cozinha! O que é que eu estou a fazer? Onde é que era o quarto? Ok pessoal! Eu vou só fechar as portas! Vai que ela entra aqui! Ok! Fecha a porta! Esta eu não consigo! Eu posso usar fita adesiva aqui? Exato! Pego outra vez! Ok! Já tenho a impressão digital nela pessoal! Certamente que é para ir lá acima agora! Vai lá! Vai lá! Só subir a escada! Temos que... O cheio também! Ai! Mas se esse cara a trancar está a correr muito! Vai-se Dark! Que fos! Vai lá para fora Dark! Vai lá para fora! Ah não! Isto não é lá fora! Calma! Parecia a entrada para o jardim! Mas não é pessoal! Eu vou ficar aqui! Se ela entrar eu dou a volta a mesa e consigo escapar muito bem! Ok! Bora lá para cima! Lá em cima é o ginásio! Ih! Ela está aqui perto! Calma! Esconda Dark! Esconda! Baixa-te! Ela vai subir! Não! Ela viu-me! Corre! Sobe! 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 Não é suposto que tu subires! Deixo-te ir ao ginásio! Tu já treinaste hoje! Eu preciso dele agora! Onde é que é o ginásio? É aqui! Oh meu Deus! Ela está mesmo atrás de mim! Ela não me deixa! Ela está a correr muito! Mas esse cara a trancar! Vai lá! Fica quietinha! Meu! Preciso entrar em algum lugar! Vou entrar aqui na sala da música! Calma! Agora espera ela entrar e saio aqui! Muito bem! Dark! Olha aí que ele está a correr muito! É o dribble da corrida! Espera! O que é que eu estou a fazer? Espera! What? What? Eu consegui entrar dentro do ginásio sem isto? What pessoal? O que é que se passa? Espera lá! Eu entrei no ginásio sem... Espera! Então para que serve? Para que serve a impressão digital se eu conseguir entrar aqui? What? Que bugado! Que bugado! Jogo bugado! Calma! Eu posso usar aqui a mesma? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Pessoal! Eu buguei o jogo! Espera! O que é que eu tenho que fazer agora? Turn missis into boxing ball! Ah! Cola! Cola! Nice! Usei cola nas bolas! Ela quando for usar as bolas vai secular ali! Ok! Garante que não deixe as pistas para trás! Como? Ah! É impressão digital! Está bem! Não! Ela veio aí! Corre! Ela veio aí! Ela viu-me! Corre! Corre! Eu estava quase a passar! Será pessoal? Oh meu Deus do céu! Ela vai encontrar aquilo! Eu não posso deixar que ela encontre aquilo! Ah! Filha da mãe! Ela encontrou? Bugou o jogo! Buguei! Buguei o jogo pessoal! O jogo hoje está bugadíssimo! Eu entrei no ginásio sem impressão digital! Nem funciona o ginásio dela sequer! E agora bugou-me o jogo! Como? Olha isso pessoal! Vocês estão a ver mesmo que eu! Bora lá pessoal! Vou aqui reiniciar o jogo porque bugou de vez! Ah não! É preciso... Passei! What? What? Eu passei! Ok pessoal! Eu não sei o que é que aconteceu! Mas completamos o nível! Ok? Completamos o nível! Eu até vou ver aqui o que é que se passou! Ah! Exato! Eu desbloqueei o próximo nível! Mas é isso pessoal! Eu não sei o que é que aconteceu! Buguei o jogo! Conseguimos passar! Eu acho que aquele era mesmo o objetivo né? Se eu passei o episódio é porque funcionou! Mas é isso pessoal! Espero que tenham gostado aqui deste vídeo! Já sabem! Deixem muito like! Partilhem com um amigo! E se quiserem mais! Mensis cara a trancaras aqui no canal! Comentem muito! Se querem teacher 3D e Dark! Volta a trazer! Bora! Eu preciso de ver se vocês estão a gostar ou não! E é isso pessoal! Fiquem bem! E até à próxima! Tchau! Tchau!